E aí, torcida rubro-negra, mais um TVCAP no ar pra você aqui no Premier. Escola Furacão tem turma para bebês. O lateral campeão de 2001, Alessandro, relembra momentos que marcaram sua carreira. Conheça mais um parceiro do nosso clube de vantagens. Categorias de formação iniciaram sua pré-temporada. Atletas da formação do clube se dividem entre treinos e faculdade. Agora seu filho pode praticar a paixão pelo rubro-negro desde muito pequeno. Escola Furacão agora tem turma para bebês. TVCAP foi conferir a turminha caçula das escolas Furacão. Essa turma surgiu porque muita procura. A escola está sendo um sucesso. Nós não tínhamos por essa idade 3 a 5 anos e está dando certo. É muito legal. A única escola que deu essa oportunidade para a idade deles, de 3 a 5 anos. Porque eu fui à procura de várias escolas, vários centros que podiam fazer esse treinamento e não encontrei. Aqui foi a única oportunidade que eu pude dar para o meu filho. Aqui a gente trabalha a parte cognitiva, a coordenação motora deles, mas tudo com muita calma, com muita paciência, com muita sensibilidade. A coordenação motora deles ainda está em desenvolvimento, o corpinho deles está em desenvolvimento. Então é tudo lúdico, sabe? Claro, visualizando sempre o futebol, o gol e o atleta paranaense. Eu percebi a partir da segunda aula que ele está mais solto. Ele já chega, começa a brincar com as crianças. Dá para perceber que apesar de ser filho único, não tem primo, nada, mas aqui ele se solta bastante. Ele está curtindo. Depois que a gente colocou ele aqui, ele aprendeu a dividir mais, ele consegue se envolver mais com outras crianças, por ser filho único, então ele sempre foi muito individualista. Hoje não, hoje ele já consegue se desenvolver melhor já. Pode ver que ele já tem bastante amizade, é o jogo dos amigos que ele fala. Ele é um garoto bem tímido, né? A personalidade dele também mudou com isso. Ele começou a se enturmar, começar a trabalhar em grupo, começar a ter amigos e trabalhos em grupo. Ele começou a se desenvolver mais nesse sentido. Tanto que ele chegava aqui, ele não conseguia nem olhar para as pessoas, já se escondia atrás de mim. Agora ele já vem, cumprimenta todo mundo e mudou literalmente, assim, em questão de timidez, muito. Acho que desenvolve tudo, desde a disciplina, respeito, inteligência, né? Essa questão de compartilhar com amigo, espírito de equipe, deixar de ser mimado, correr atrás do que quer, né? Isso é importante para a vida. Eu fiquei, assim, fascinada mesmo com essa questão do futebol, do esporte e da escolinha, assim, como eles tratam isso, né? As crianças. Eu acho que ele vai se desenvolver, acredito nisso, a gente está confiando nisso. Eu gosto de jogar, eu gosto de torcer para o atlético. O professor, ele é bem legal e ensina coisas que a gente não conhece. E como é que é quando você vê ele colocando a camisetinha com o escudo? Coração de pai, como é que fica? O coração bate forte e até chega a arrepiar, ó. Até arrepiou agora na hora de falar, com certeza. Para um pai atleticano é um orgulho, né? É um orgulho ver o seu filho vestindo a camiseta do seu time do coração, né? A paixão atleticana está sendo alimentada todo dia, com ele e com toda a família. Aquilo que eu falei, não sei se vão ser jogadores, mas que vão ser atleticano, vão ser. Ele entrou em campo 177 vezes com a camisa rubro-negra. Conquistou o nosso maior título nacional, além de dois campeonatos estaduais e convocações para a seleção brasileira. O lateral Alessandro fala de seu amor pelo furacão e lembra de momentos que marcaram sua vida. Cheguei aqui foi em 2000, né? Na época tinha mais outros laterais, né? Contratado. Eu era o quarto lateral, né? Graças a Deus eu tive a oportunidade de conhecer um cara que foi fundamental na minha carreira, né? Ficou muito nisso, que é o Antônio Lopes, né? E quando ele veio para o Atlético em 2000, ele já me conhecia e ele que me lançou na época como lateral, né? E ele me deu a oportunidade. Eu lembro como se fosse hoje um jogo na Baixada, né? Na minha estreia contra o Santa Cruz, né? Em casa. A gente estava vindo de derrotas. E nós conseguimos ganhar aquele jogo de 5x1 na Baixada. E eu fui o eleito melhor jogador naquele campo, naquele jogo, né? Aí eu tive a oportunidade de o clube me comprar. E aí eu fiquei mais tranquilo, né? E ali eu fui conquistando o meu espaço, né? O dia a dia dentro do clube. O Mário César saiu, aí chegou o Geninho. O Geninho deu uma fortalecida, deu uma moral pela nós, né? Que a gente estava precisando naquela época. E aí foi. Nós tivemos aquela sequência de 12 jogos sem perder, né? Conquistamos o direito de jogar as finais em casa, né? E graças a Deus conseguimos o título, né? Naquela época eu jogava com os três zagueiros, né? Que eram o Nen, o Gustavo e o Rogério Corrêa. Eu jogava eu e o Fabiano, né? Nas laterais. Eu jogava o Cossito. Eu jogava o Clebson, o Adriano Gabiru. O Alex Mineiro e o Clebson. Eu tinha o Souza também, que fazia bastante diferença também pra gente, né? Naquela época a gente tinha um grupo muito forte, né? Nos ajudou muito a conquistar aquele título, né? Todos os jogos pra nós foram importantes, né? Mas pra mim o mais importante foi o... Foi o Conte São Caetano, né? Que foi o último jogo que concretizou o título, né? Então, aquele jogo pra nós foi importante. Lógico que cada um do elenco daqueles sempre tem um jogo mais importante. Mas pra mim, o jogo mais importante foi aquele contra o São Caetano. Que é ali que nós conseguimos colocar essa estrelinha amarela aqui. Que é orgulho nosso. E a baixada, do jeito que ela era, né? Bem aconchegante, muita pressão. O eco que fazia da torcida era impressionante. Às vezes a gente chegava no final do jogo um pouco cansado, mas a gente perdia no jogo. Mas quando ela começava a empurrar, você tirava a força do além e você superava, né? E ali, a gente falava pra nós, você viu aí? A gente tem força e a gente não sabia de tirar da onde. O apoio daquela torcida, ela não fez ter mais força ainda, né? Então, era... Era sensacional, né? A lenda baixada. Hoje é mais ainda, né? Eu vejo aquela torcida ali, volta o filme, né? Se a lenda tivesse também naquela época nossa também, com certeza também ia ser casa cheia sempre também, porque era muito gostoso jogar com a presença da nossa torcida, né? Eu lembro quando comecei a jogar, né? Foi lá em 2000, né? O campeonato que eu fiz, né? Na Copa João Avelã, eu fiz um campeonato muito bom. Naquela época a seleção estava carente de lateral, né? Só tinha o Cafu. O Cafu estava sendo muito pressionado, né? E não surgia lateral direito naquela época, né? O Brasil não surgia. E até surgiu. Eu, né? Graças a Deus, né? Tinha feito uma boa campanha. O Antônio Lopes também me conhecia. Ele passou a ser coordenador também da seleção, né? E eu fui convocado. Tive a oportunidade, né? De ser convocado a primeira vez, né? Na eliminatória, né? Da Copa de 2002, né? Da Copa de 2002, né? Pra mim foi uma alegria enorme, né? Eu lembro quando eu cheguei aqui no CT, aqui. Tô vindo do Rio, do Bangu, né? Quando eu entrei nesse CT aqui, quando eu entrei na portaria ali, eu olhei essa estrutura aqui fantástica. Eu falei pra mim mesmo, assim, daqui, esse clube aqui, eu não quero sair tão cedo. Eu quero fazer uma história aqui e chegar na seleção. Porque essa estrutura que o clube tava dando pra mim naquele momento, pra mim trabalhar. E ali eu falei assim, aqui eu quero conquistar título importante e eu quero chegar na seleção brasileira. E graças a Deus eu realizei todos esses sonhos, né? Campeão brasileiro, fui pra seleção brasileira, né? Então isso aí também não tem preço, né? Eu agradeço muito a todos do clube, né? Valeu, galera atleticana. Obrigado pelo carinho, meu, por tudo. Por tudo que vocês fizeram por mim, por aquele grupo também de 2001, também. Eu agradeço o carinho de todos e o reconhecimento de vocês também. Um abraço. Conheça mais um parceiro do nosso clube de vantagens. Esse é pra você, torcedor rubro-negro, que adora comida caseira e variedade no cardápio. Mais opção no nosso clube de vantagens pra vocês, sócios furacão, que gostam de comer muito bem. Do Sim Restaurante. Queria que o Alex explicasse pra gente qual o cardápio que o nosso telespectador vai encontrar aqui e qual o estilo do restaurante. Ok, sócio furacão, aqui no do Sim nós funcionamos aí de domingo a domingo. Estamos no Shopping Curitiba, das 11h até as 22h, tá? Então vocês vão encontrar aqui bacalhau, salmão, carne grelhada na hora, três tipos de massa todos os dias. Vem aproveitar aqui o nosso desconto. Olha, eu fiquei impressionada com a variedade do cardápio deles. Vale a pena você, sócio furacão, aproveitar? Ainda mais porque você tem um super desconto. Conta pra eles qual é. É 10% de desconto na conta final. Então, inclui sobremesa, bebida e o buffet. Do Sim pra você, sócio furacão. Vem aproveitar. Nossas categorias de formação iniciaram seu período de pré-temporada. Sub-15, sub-17 e sub-19 vão participar de campeonatos estaduais, nacionais e até internacionais. Os técnicos têm as melhores expectativas e os nossos atletas não vêm a hora de entrar em campo. Bom, nós estamos iniciando o ano com uma nova cara pro trabalho, nas categorias de formação, onde nós estamos estabelecendo a mesma rotina de trabalho que o profissional apresenta. Então nós temos reuniões diárias com cada categoria, a fisiologia e a coordenação técnica, minha área, pra discutir o treinamento daquele dia, onde a gente faz uma reflexão sobre o trabalho que foi realizado e projeta o trabalho do dia seguinte. Esse trabalho já é feito também na categoria profissional, que é uma maneira onde o profissional também está muito próximo. Nós temos até o mesmo espaço físico agora. As categorias estão trabalhando todas juntas, no mesmo local. Então a troca de informações, a troca de conhecimentos, a gente sanar qualquer dúvida fica muito mais próximo. Nós estamos iniciando mais um ano de trabalho dentro da categoria sub-19. Estamos ainda na segunda semana e dentro disso ainda realizando treinos adaptativos dentro do modelo e consequentemente vindo dentro de uma progressão metodológica pautada pelo modelo de jogo do clube. E pra nós é sempre um grande desafio iniciar mais um ano, porque nós temos aqui o objetivo maior de formar os atletas pro elenco principal. A gente tá muito contente pelo nível de comprometimento, nível de concentração nos trabalhos. E isso nos deixa felizes pela temporada que nós vamos ter com competições, com três competições a nível nacional e também nós temos o nosso campeonato estadual. Então a ideia nossa é a gente procurar que esse atleta possa evoluir dentro dos quesitos técnico, tático e comportamentais, pra que ele chegue melhor preparado na categoria sub-17 e consiga dar sequência dentro da sua formação, dentro do clube, com o objetivo de chegar no produto final que é a nossa equipe profissional. Mas nós temos aqui a consciência de que ser campeão não é o principal, não é o nosso destino maior, vamos dizer assim. Nós temos outros objetivos tão importantes quanto o título. Você estimular o nosso atleta, ser competitivo, gostar de vencer é muito importante, mas jamais querer colocar o resultado acima da nossa formação. É o que eu sempre procuro passar pros nossos atletas. O importante e nos deixa contente e feliz, esse atleta que chega no início do ano e a gente vai ver no final do ano a evolução dele, nos quesitos como eu coloquei, técnico, tático, comportamentais, e isso nos deixa muito felizes. E quando a gente consegue fazer tudo isso, que é o principal, e ainda colher frutos de títulos conquistados, aí é a coroação de todo um trabalho. Primeiro tá a formação desse atleta como atleta, como homem, e aí sim a gente procura também trabalhar essa questão de gostar de vencer o nível de competitividade, mas acima de tudo sempre a formação do atleta tá à frente. O início dessa temporada tá sendo muito positiva, os meninos estão treinando intensamente, estão focados, estão... um treino melhor que o outro, isso nos dá uma perspectiva de um grande ano, né? E você vê o resultado nos treinos, no dia a dia hoje, porque esse começo da temporada tá... como eu já falei, tá muito positivo. Esse projeto do clube de ter os mesmos conceitos da base profissional faz com que nosso sonho se realize mais rápido. Na verdade, a gente leva isso como espelho, porque daqui uns dois, três anos a gente pode estar lá assumindo o papel deles. Então eu acho bastante importante e até pra nos motivar cada vez mais. A expectativa é muito boa, por tudo que os meninos estão mostrando pra nós nesse início de ano aí. A gente vem forte esse ano, o Atlético, como sempre, é um dos favoritos em todas as competições que entram. A gente sabe que o nosso maior objetivo é colocar esses meninos na equipe profissional. O reflexo dos treinamentos vão ser transportados por jogos e isso aí tá me dando uma tranquilidade, me dá uma esperança muito boa de ter um grande ano, de títulos, porque isso é importante pro clube, mas é mais importante pra carreira dos atletas que a gente forma uns atletas vencedores. Temos a certeza, sim, que vai ser um grande ano de formação, porque tudo que é oferecido aqui no Atlético nos permite pensar dessa forma. Então eu fico feliz de poder fazer parte disso, de colaborar com a instituição de alguma forma, né? E tenho certeza que vão ter muitos atletas ali que estão conosco hoje que daqui a pouco vão estar aparecendo ao torcedor. Eu acho que o Paulo Autuório chegou dando um opa para o Atlético Paranaense, porque os outros técnicos eram muito bons também, mas o Paulo Autuório fez que a gente crescesse mais na categoria de base, porque sempre estão olhando para a gente, né? Agora é pegar mais experiência, pegar mais maturidade e se Deus quiser chegar em um ponto muito bom para a nossa formação e para a nossa carreira. Minhas expectativas são as melhores possíveis, por ter acabado o nosso ano muito bem e agora só dar continuidade ao nosso trabalho para que possamos conquistar nossos objetivos. A gente tem que ter muita calma, muita tranquilidade para que a gente possa, de uma forma calma, passar para esses atletas tudo o que é, tudo o que representa estar aqui dentro no clube atlético paranaense. Acho que a torcida atleticana pode dar um voto de confiança na gente, que a gente vai dar a vida dentro das quatro linhas para ser campeão. O Clube Atlético Paranaense incentiva seus atletas a se dedicarem tanto aos estudos quanto ao futebol. Eles dividem seu turno entre estudos, treinos e muitos deles já estão cursando a faculdade. A gente procura aqui no clube que o atleta tenha uma ideia principal de que a vida dele não é só o futebol. Ele precisa também ficar rico em outras áreas do conhecimento. E como o clube tem essa iniciativa, que ela venha ao encontro da necessidade que tem no futebol de ter atletas cada vez mais inteligentes para o mercado e para o próprio mercado interno de futebol brasileiro, a gente acha muito importante ter essa proximidade com a academia, como dizem os europeus. meu nome é Diolian, tenho 17 anos, estou no Sub-19 do Atlético Paranaense e estou cursando administração e estou no segundo período. Meu nome é Caelan, eu sou goleiro do Sub-19 e estou no segundo período do curso de administração. Eu sempre tive a intenção de conciliar os estudos com o futebol E assim que surgiu a oportunidade que eu no clube Não pensei duas vezes e agarrei essa oportunidade O Atlético Parnaense tem alguns convênios na parte educacional Para a gente conseguir que o atleta saia do clube sendo muito mais que um atleta Mas um cidadão também Então é muito importante o atleta ter a capacidade cognitiva muito alta Para entender o modelo de jogo, entender o que o mundo do futebol pede hoje em dia E nada melhor como estudo, como educação para auxiliar nesse caminho Até a educação é o único caminho para se conseguir um cognitivo maior Conseguir uma melhor percepção do jogo Então a gente fica muito feliz em saber que está tendo uma adesão grande de atletas A procurar a faculdade, procurar o ensino superior E aí tendo um ensino superior de qualidade Pode ajudar muito, pode fazer a diferença Consigo administrar bem meu tempo Pela manhã normalmente a gente treina E à tarde sempre tem tempo para estudar, para revisar o conteúdo E à noite a gente tem as aulas na faculdade Eu costumo estudar no período da tarde Antes de ir para a faculdade aqui no CT Esse incentivo do Clube Atlético Paranaense para uma melhor qualidade de ensino Começa até com um teste vocacional O clube realiza esse teste vocacional para atletas que têm dúvida Do que eles precisam, do que eles pretendem fazer em uma faculdade Após essa escolha desse teste vocacional e de qual curso cursar O clube ajuda com o transporte, levando até a faculdade Aulas de reforço Nós temos um programa aqui para auxiliá-los Para ajudá-los na faculdade O clube também oferece espaços como esse aqui para a gente estudar Para a gente ter o tempo, né? Para a gente poder estudar e se desenvolver culturalmente também Música 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 O clube oferece também aulas de inglês a todos os seus atletas O inglês ele é posto no calendário de treinamentos Ele faz parte do treinamento do atleta Porque em alguns clubes, por exemplo, existe a oferta de alguns cursos de língua estrangeira Muito mais como acessórios ao treinamento O clube enxerga um pouco diferente Ele encara como parte do treinamento O atleta quando for jogar fora do país E como enriquecimento de línguas E também no aspecto cognitivo Porque aprender uma outra língua também faz o atleta descobrir outros mundos Descobrir uma maneira de se comunicar diferente Música Se não fosse o Atlético, eu acho que não teria começado a faculdade Porque eles apoiaram isso desde o começo, né? Deram incentivo, deram todo o suporte para que eu ingressasse na faculdade E que conseguisse terminar, né? Então, graças ao clube, hoje eu estou na faculdade Música 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 Muito obrigada pela sua companhia TVCAP fica por aqui e eu te espero no próximo programa Música 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 Música